Fala, Doc! Beleza? Eu sou a Maria Júlia, acompanho vocês no módulo de cirurgia do aparelho digestivo e hoje a nossa aula é sobre divertículos esofágicos. Então, nessa aula, a gente vai ter a definição, o que isso significa, o que são esses divertículos, a classificação deles histológica pelo mecanismo de formação etopográfica e os principais divertículos esofágicos, que são de zen, que era o médio esofágico e o epifrênico. Além disso, o quiz e as nossas referências. Então, Doc, conforme combinado, dá um pause nessa aula, tenta responder essa questão aqui em cima, que lá no final a gente vai responder junto e ver todas as alternativas, que traz algumas informações bem importantes dos divertículos de esôfago. Primeiro de tudo, vamos entender o que é. Os divertículos nada mais são do que saculações ou bolsas. É como se formasse um saquinho, que pode acontecer em qualquer ponto do tubo digestivo e isso leva a um alcúmulo de alimentos ou comprime algumas estruturas adjacentes. Então, é como se acontecesse uma falha na parede dessas vísceras, no caso aqui do esôfago, fazendo com que uma parte dessa parede venha para fora, formando uma bolsinha, um saquinho. E isso pode fazer com que o alimento entre aqui dentro e não consiga sair, se acumulando, ou também com que ele possa crescer a ponto de comprimir o que está ao redor dele. Então, Doc, a classificação quanto à histologia, esses divertículos, eles podem ser verdadeiros, quando eles têm mucosa, submucosa e camada muscular contendo eles, ou eles podem ser falsos, quando eles são compostos apenas de mucosa e submucosa, conforme a gente vê nessa imagem aqui. Perceba que aqui, esse divertículo, ele tem todas as camadas aqui ao redor dele, enquanto esse aqui, ele tem só mucosa e submucosa e está passando por um buraco aqui na camada muscular. Essa é a diferença entre eles. Na classificação pelo mecanismo de formação, pode ser por tração, que vai estar mais relacionada com os divertículos verdadeiros, que é quando tem alguma coisa puxando essa parede, e esse ato de puxar vai fazer com que forme esse saco ali para fora, ou pode ser pelo mecanismo de pulsão, que é quando alguma força, uma pressão aumentada dentro da víscera, faz com que essas camadas sejam colocadas lá para fora. E por isso ele vai se relacionar muito mais com os divertículos falsos. Então, é um aumento dessa pressão ali dentro, vai pressionar essa parede, fazendo com que abra um buraco ali na musculatura, e ela vai ali para fora, formando esse saco. Pode acontecer principalmente pelos distúrbios de motilidade. Na tração, então, vai ter a aderência dos elementos, principalmente no esôfago dos elementos periesofagianos, vão pegar essa parede e vão puxar para fora. Quando ele puxa, pensa que esse elemento vai estar muito mais próximo da camada muscular, Doc. Então, ele vai puxar com a camada muscular junto. Já o mecanismo de pulsão, ele vai estar mais perto da camada mucosa e submucosa, que é a parte de dentro, que é quando uma pressão ali dentro vai lá e vai empurrar. Então, quando você puxa de fora, o muscular vem junto, formando um divertículo verdadeiro. Quando você empurra de dentro por pulsão, você vai pegar só as camadas mais internas e vai formar um divertículo falso. Os mecanismos de tração são mais comuns nos divertículos médioesofágicos, que são os peribrônquicos, enquanto que o mecanismo de pulsão, que vai formar esses divertículos falsos, são mais comuns nos faringuesofágicos, que é o divertículo de Zenker, e também nos epifrênicos. A classificação quanto à topografia pode ser nesses faringuesofagianos, que são os de Zenker, que vão ser os divertículos falsos, mais superiores, mais perto da hipofaringe, que é ali a divisão da faringe para o esôfago, na área de Kylian. Os peribrônquicos, que são os divertículos de Hocktansky, que vão ser esses que vão estar no meio do esôfago, médioesofágicos, eles vão ser verdadeiros, puxados pelos infonodos adjacentes, e vão estar no esôfago médio. Também temos os epifrênicos, que são os divertículos falsos, que são supra-diafragmáticos, ou seja, eles estão imediatamente acima ali do diafragma, e são falsos porque são produzidos pela pressão dentro do esôfago. E também existem os intramurais, que é quando a camada mucosa e submucosa hernia para dentro da musculatura. Essa camada não consegue atravessar a ponto de formar um divertículo de pulsão e fica ali dentro da camada muscular. O divertículo de Zenker, Doc, ele é o divertículo esofágico mais comum, e é o divertículo que 90% das questões vai abordar. Então, presta bastante atenção nessa parte da aula, principalmente para estar tudo na ponta da língua. Ele é formado pela herniação da mucosa e submucosa entre as fibras do músculo constritor inferior e o músculo cricofaríngeo na área de quilha. Então, aqui, Doc, a gente tem um comecinho do esôfago, bem na região da hipofaríngue. Nós temos o músculo constritor inferior e o músculo cricofaríngeo. Está vendo que aqui no meio deles existe um buraquinho, uma falha aqui entre eles? Quando eles começam a contrair de forma dessincronizada, essa falha vai aumentando cada vez mais, formando espaço para que esse divertículo vá indo para fora, pelo aumento da pressão dentro do lúmen do esôfago, formando, então, o divertículo de Zenker. Ele vai acontecer na hipofaríngue, vai ser um divertículo falso, porque vai ter só mucosa e submucosa e vai passar aqui por essa área sem músculo, por essa divisão entre esses dois músculos, devido à sincronia de contração deles. E também pode estar relacionado com a hipertonia do esfíncter esofagiano superior, que vai contrair muito o esôfago, aumentar muito a pressão lá dentro, fazendo com que o esôfago expulse uma parte dessa parede dele por entre essa brechinha, entre os músculos, para tentar aliviar um pouco a pressão. O divertículo de Zenker, ele é característicamente em um paciente idoso, por quê? Porque os pacientes idosos já têm a musculatura mais frágil, já facilita com que aconteça o divertículo. Com disfagia alta, então o principal sintoma é que os pacientes vão ter essa disfagia, essa dor para se alimentar mais alto, mais cervical aqui, já que acontece na hipofaringe. Recurgitação pode acontecer, porque o alimento, dependendo do tamanho do divertículo, vai chegar ali, vai ficar acumulado, ou não vai conseguir passar e vai voltar. E a halitose acontece principalmente porque o alimento que fica acumulado ali, ele não é digerido, ele fica como se fosse ali apodrecendo, dando um mau hálito que muitas vezes é bem forte. Então, a idade, ele é mais incidente nos idosos a partir da sétima década, ou seja, dos 70 anos, mas a partir dos 50 ali a incidência já aumenta consideravelmente, pessoalmente por causa da perda da elasticidade e do tônus muscular. O comportamento clínico é que a intensidade dos sintomas é proporcional ao tamanho do divertículo e a disfunção muscular, ou seja, quanto mais disfuncional for a musculatura, quanto mais desincronizado for essa contração, maior vai ser o tamanho do divertículo, porque mais espaço vai ter para ele sair e maior vai ser a pressão, e quanto maior o divertículo, maior os sintomas e maior a dor também. Tanto que nos de menor tamanho, muitas vezes os pacientes estão assintomáticos. Os principais sintomas que acontecem disparado é a disfagia, mas também pode ter a tosse irritativa, se alorreia, pneumonia, porque esses pacientes vão ter mais chance de bronco aspirar, já que perto aqui da diferença entre os tubos vai ter esse divertículo com o acúmulo de alimento. Então, quando o paciente deita, se move, ou até mesmo pelas fraquezas musculares, esse alimento pode ser bronco aspirado lá para o pulmão, formando pneumonia e o abscesso pulmonar. A regurgitação, a litose, alterações da voz e do resto external também são possíveis. Conforme mencionado, as principais complicações é essa pneumonia e esse abscesso, porque o paciente vai bronco aspirar. No diagnóstico, ele vai ser confirmado pela esofagografia baritada. Então, agora sim, Doc, ao contrário lá do câncer de esôfago, que a gente fazia a esofagografia só para ver se havia estenose ou não, nesse caso, a gente consegue ver claramente que vai ter um divertículo, que vai ter uma saculação aqui do lado, de onde deveria ser o trajeto do esôfago, conforme a gente pode ver aqui. E isso já é sim um método de diagnóstico para uso de vertículos, tanto que vai ser o padrão ouro aí de exame. A endoscopia, ela pode ser realizada principalmente para descartar neoplasia. E nela, a gente vai encontrar um esôfago colabado, junto com a uso de vertículo e o septo divisional, conforme a gente pode ver nessa imagem aqui, onde tem o esôfago, aqui o septo, dividindo o esôfago do de vertículo, e aqui a uso de vertículo. Contudo, essa enda, ela pode trazer muitas complicações, porque na endoscopia, o endoscopista pode errar o trajeto, e ao invés de tentar seguir pelo esôfago, pode tentar seguir pelo de vertículo, causando uma perfuração. Por isso que quando existe a suspeita, é pedido que faça uma esofagografia abaritada antes, e daí se vier normal, aí sim se faz uma endoscopia para pesquisar as neoplasias. A reparação cirúrgica ou endoscópica, é o padrão ouro de tratamento, ou seja, o tratamento conservador, ele não é tão efetivo, a não ser que esse de vertículo seja muito pequeno e assintomático. Nos de vertículos menor do que 2 cm, pode ser feita uma miotomia exclusiva, então se pega um bisturi, vai lá nesse músculo que está desincronizado, ou que está muito hipertônico, e faz uma miotomia, corta uma partezinha dele, para que ele pare de exercer essa função excessiva, ali que está piorando esse de vertículo. Então quando os de vertículos são pequenos, e ainda podem ser reversíveis ali, é só fazer esse corte no músculo, que já vai resolver, principalmente ali por causa da hipertonia, do esfíncter esofageno superior. Os de vertículos entre 2 e 5 cm, que já tem um tamanho considerável, você vai fazer essa miotomia, mas você também pode fazer uma diverticulopexia, que significa o quê? Pegar essa parede do divertículo, e fixar numa fáscia, normalmente a fáscia pré-vertebral, ou em algum outro lugar, que você possa deixar ele fixo, para que ele não acumule os alimentos, e não dê os sintomas ali, dessas de verticulose. E a fixação vai ser num ponto superior à abertura muscular, então é como se você pegasse o saquinho, botasse ele para cima, e fixasse ele assim, para que mais nada conseguisse entrar ali. Só que essa diverticulopexia, ela pode trazer uma piora dos sintomas, ainda quando ela não é bem realizada. Por isso, Doc, que a diverticulectomia, que é retirar esse divertículo, passar normalmente um grampeador linear ali, ou fazer a excisão cirúrgica mesmo, é uma opção considerada. Já nos divertículos maiores de 5 cm, a diverticulopexia já não é mais recomendada, sendo a diverticulectomia um tratamento padrão ouro. Então, quando esse divertículo é muito grande, o ideal é que se faça a retirada dele, pelo método cirúrgico. Os divertículos acima de 3 cm, podem ser considerados para o tratamento endoscópico, que divide o músculo cricofaríngeo, enquanto oblitera o saco diverticular. Então, ao mesmo tempo que ele vai separando o músculo, ele vai obliterando, fechando esse saco diverticular ali. Mas, para isso, os divertículos precisam ter um tamanho considerável. Lembrando que toda peça que for retirada deve ser mandada para o anatomopatológico para pesquisar se existe célula neoplásica, displásica, enfim. Aqui, Doc, é um vídeo para a gente conferir como é feita essa diverticulectomia. Esse é um grampeador linear, então, essa parte aqui é o divertículo, que é essa saculação sobressalente ali. É colocado o grampeador, primeiro foi isolado, né? Foi encontrado todo o divertículo, depois é colocado o grampeador aqui, esse grampeador vem cortando e fazendo duas linhas de grampo, e agora o esôfago vai continuar aqui fechado, enquanto que essa peça sai. O divertículo médio esofágico, vai ser os divertículos parabrônquicos, já não vai ser mais o desencler, esse vai acontecer agora no esôfago médio, e ele vai estar principalmente relacionado à doença mediastinal granulomatosa, mas também aos distorbitos de motilidade. Por quê? Esse é aquele divertículo que vai ser por tração, então, vai ter linfonodos mediastinais ao redor aqui dos brônquios e do esôfago, que eles vão inflamar, eles vão entrar num processo de granulomatosa, e essa inflamação com o processo cicatricial e retração e tudo mais, vai fazer com que eles aderem aqui a essa parede do esôfago e acabem puxando ela. E nesse processo de tração, vai fazer os divertículos verdadeiros no médio esôfago. Então, a inflamação dos nódulos linfáticos vai tracionar a parede, e eles estão muito mais localizados à direita. Isso aí devido ao grande número de estruturas do lado esquerdo que não deixam espaço para que esses divertículos aconteçam. Aqui a gente tem uma esôfagografia baritada, mostrando um esôfago médio esofágico, então, a gente consegue perceber que está mais ou menos no meio aqui, da localização desse esôfago. E os achados, eles são principalmente incidentais durante a investigação clínica de outras causas. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um raio-x e acaba encontrando incidentalmente, porque de sintomas, a maioria deles é assintomático, por ser geralmente de um tamanho muito pequeno. Quando existem sintomas, pode ser disfagia, dor torácica, regurgitação, mas isso aí vai se relacionar principalmente aos distúrbios de motilidade primários que vão causar esse divertículo, não necessariamente a ele em si. Esse tipo de divertículo, pela proximidade aqui com os brônquios, é o que tem mais chance de desenvolver uma fístula broncoesofágica. Então, no paciente que já tem esse diagnóstico e tem uma tosse crônica, pode ser um indicativo importante da presença devendo analisar. O diagnóstico, ele normalmente é feito pela esôfagografia baritada, que é o padrão ouro para os divertículos, e também pode ser pedido, no caso, a tomografia, para ver uma linfadenopatia mediastínica, para ver como que estão os linfonodos, para ver se eles ainda vão inflamar muito, se vão piorar esse divertículo, e ainda para ver câncer e a fístula. A manometria, ela é realizada para excluir o distúrbio de motilidade primário. Então, apesar de isso acontecer principalmente pelos linfonodos, pode acontecer pelo distúrbio de motilidade, que vai ser descartado quando o paciente fizer essa manometria ou confirmado. O tratamento, ele vai depender dos sintomas e do tamanho do divertículo, sendo que nos assintomáticos, com os nódulos linfáticos inflamados, o tratamento vai ser da causa subjacente. Ou seja, quando os divertículos são muito pequenos, que não provocam sintomas significativos, o que vai se fazer é tratar a causa base, que está causando essa inflamação dos linfonodos, para que eles desinflamem e parem de retrair, e parem de puxar essa parede esofágica. Não vai se tratar diretamente o divertículo, mas sim o que está causando ele. Já nos sintomáticos, quando o paciente está sentindo disfagia, a dor, retroesternal, enfim, a intervenção é cirúrgica, pode fazer a diverticulapexia, fixando esse divertículo na face ali pré-vertebral, ou em outro local, mas também pode fazer a diverticulaectomia, dependendo do tamanho. Quando o tamanho é menor do que 2 cm, aconselha-se o acompanhamento, porque a intervenção cirúrgica não tem tantos benefícios. Já quando é maior, pode-se considerar a conduta cirúrgica, fazendo tanto a pexia quanto a incisão. É importante lembrar que a esôfago miotomia longa, que é cortar um pedacinho desse músculo do esôfago, para aliviar a tensão que existe ali, pode ser para dor torácica grave, disfagia ou anomalia motora. Mas quando é só o linfonodo puxando, ela não é tão indicada, a não ser que seja só para aliviar essa tensão que esteja sendo exercida pelo linfonodo. Por fim, nós temos o divertículo epifrênico, que vai ser o divertículo que vai estar adjacente ao diafragma, vai estar acima dele, até 10 cm da junção gastroesofágica, que nessa esofagografia a gente consegue ver a presença de um médium esofágico, que é pequenininho, e de um divertículo epifrênico, que vai estar aqui mais perto do diafragma e vai ser um pouco maior. Ele vai acontecer lá no esôfago distal, perto do diafragma, e vai ser falso. Por quê? Porque ele vai ser perto da região do esfíncter esofagiano inferior. Isso vai ser uma região de aumento da pressão dentro da luz do esôfago, fazendo com que essa pressão empurre a mucosa e a submucosa pelo mecanismo de pulsão. E ali a gente vai ter presente também a musculatura esofágica distal espessada, até porque é uma região que trabalha muito, então esse músculo é naturalmente mais espessado e com uma pressão aumentada. Eles também vão ser mais comuns do lado direito. A maioria dos divertículos é assintomática, mas pode acontecer nos distúrbios de motilidade leve, os sintomas de distragia e de dor torácica. Enquanto que quando já está mais avançado, pode ter regurgitação, dor epigástrica, anorexia, perda de peso, a tosse crônica e a halitose, por todos os motivos iguais aos divertículos anteriores. Então vai ter acúmulo de alimento, isso vai comprimir as estruturas, vai comprimir o nervo, que vai estimular o mecanismo de tosse, vai dar a halitose por causa do alimento que fica ali acumulado. A regurgitação é porque o alimento já não consegue passar da forma adequada e assim por aí, gente. O diagnóstico, novamente, é feito pela esofagografia baritada, sendo que a manometria é pedida de rotina para ver se existe algum distúrbio de motilidade que esteja causando esse divertículo ou a endoscopia é pedida para ver se existe alguma neoplasia. O tratamento vai ser feito quando o tamanho desse divertículo for maior do que 2 cm. se indica a miotomia para aliviar um pouco da tensão que está sendo exercida por esse músculo e pelo hiato esofágico e do diafragma, junto com a diverticulopexia ou a diverticulectomia. Dependendo do tamanho do esôfago e se existe tecido viável para fixar ou não. O diagnóstico, muitas vezes, ele também vai ser acidental porque a maioria dos pacientes vai ser assintomáticos. Então, daqui, vamos voltar naquela questãozinha lá do começo de divertículos para a gente responder elas juntos. A respeito dos divertículos esofágicos, é correto afirmar os divertículos epifrênicos são divertículos de tração que aparecem no terço distal do esôfago. Realmente, os epifrênicos aparecem no terço distal do esôfago que é perto do diafragma, mas eles não são de tração, eles são de pulsão. Por quê? Porque onde tem os dois esfíncters vai ser onde tem mais pressão dentro desse esôfago. Se tem pressão, tem alguma coisa empurrando de dentro para fora e vai ser a mucosa e a submucosa saindo pela muscular vai ser um divertículo de pulsão, não de tração. O divertículo de Zenker é um divertículo de pulsão, sim, que é o que vai acontecer aqui em cima, que ocorre no triângulo de Kylian. Sim, é a região mais característica do divertículo de Zenker. Os divertículos mesoesofágicos, que são os que acontecem aqui no meio, são normalmente maiores do que 5 centímetros. Não, essa é a característica que esses divertículos sejam menores, normalmente menor do que 2 centímetros assintomáticos. Os divertículos esofágicos, na maioria das vezes, são congênitos. Não, Doc, congênito, a gente pode pensar nas doenças que dá em bebelinho, em jovem. Os divertículos esofágicos, eles normalmente acontecem nos idosos e são adquiridos pela falha na musculatura, pela fraqueza dessa musculatura. Então, por isso, a alternativa correta é a B. Agora, Doc, nós vamos para o quiz, dá uma pausa, tenta responder sozinho, que a gente responde juntos logo em seguida. Qual é o divertículo esofágico mais comum de ocorrer? Então, o mais comum, a gente viu que é o de Zenker, que é a quina hipofaringe. O Murphy, na verdade, não é nenhum divertículo, foi colocado aqui só para confundir vocês. Ele é um sinal lá do abdômen agudo, não tem nada a ver. O divertículo de Mechel, ele é um divertículo do intestino delgado, não é de esôfago, também não é a resposta. E o de Rokstansky, ele vai ser o médio esofágico, o peribronquico, que não é o mais comum. Um divertículo que possui a herniação apenas de mucosa e submucosa, sem a camada muscular, é? É um divertículo falso, né, Doc? Então, vamos lembrar que o falso é aquele de mentirinha, que é como se fosse formar um divertículo ali, mas faltou alguma coisa, faltou o músculo. Então, por isso que o falso é sem o músculo, só com a mucosa e submucosa, e o verdadeiro, ele vai ter a camada muscular. Aqui, a gente trouxe o de pulsão e de tração, porque existe uma pegadinha. Muitas vezes, existe a associação de que os divertículos falsos são de pulsão e os verdadeiros são de tração. Realmente, existe essa associação entre eles, mas a definição aqui de mucosa e submucosa diz respeito aos divertículos falsos e verdadeiros. Os de tração e de pulsão são os mecanismos que formam, não as camadas que existem. Então, tem que ficar ligado no que vai responder nessas formas de classificação. O exame mais utilizado no diagnóstico dos divertículos esofágicos é a esofagografia baritada, né, Doc? que foi o exame que eu mostrei pra vocês ao longo de toda a aula. A endoscopia, ela não é indicada realizada pelo risco de perfuração e de complicações, e se ela é realizada, é mais pra fazer um diagnóstico diferencial de neoplasias, não pra diagnosticar diretamente o divertículo em si. A tomografia e a ressonância também são exames de imagem que, por mais que possam ajudar, não são o padrão ouro, não são os primeiros exames que a gente vai pedir, não são os que mais auxiliam. A miotomia exclusiva é indicada nos divertículos de Zenker pra qual tamanho? Então, quais os tamanhos que a gente vai poder só fazer a miotomia? São os menores de 2 centímetros. É só lembrar que quanto menor, mais fácil o tratamento. Então, menorzinho, é só eu fazer um corte no músculo que tá tudo resolvido. De 2 a 5, a gente já tem que lidar com esse divertículo, além do cortezinho no músculo, ou tem que fixar ele na parede ou tem que tirar. Os maiores de 5 são os divertículos muito grandes, que a recomendação é que se faça a miotomia, que abra o buraquinho ali na parede muscular e ainda assim se tire o divertículo que tá ali em excesso. Enquanto que o mais de 3 centímetros é o parâmetro usado pro tratamento na endoscopia. E agora, eu dou aqui os flashcards pra gente relembrar os principais pontos da nossa aula. O divertículo de Zenker é, pois é até não falso, porque possui a herniação através de mucosa e submucosa, através da área de... Então, se ele tem a herniação de mucosa e submucosa, ele é um divertículo falso. E o divertículo de Zenker vai acontecer através da área de Quilha. O divertículo, qual deles, é o que apresenta maior chance de apresentar uma fístula bronco-esofágica. Só a gente pensar no divertículo que tá mais perto dos brônquios ali, que vai ser o médio esofágico. O divertículo epifrênico tá localizado na parte inferior, média, superior. Qual parte do esôfago? Distal, proximal, próxima ao esfíncter esofágico, superior ou inferior? Então, ele tá na parte distal do esôfago, que é essa parte mais próxima do diafragma, e ele vai tá próximo do esfíncter esofágico inferior. Os divertículos esofágicos são muitas vezes achados incidentais, mas o sintoma mais comum de ocorrer é. Então, muitas vezes, eles são tão pequenos que são assintomáticos e são achados sem querer durante os exames de imagem. Mas, quando eles têm um tamanho considerável, a principal manifestação vai ser através da disfagia, que é a dor pra se alimentar e tudo mais, porque o alimento não vai seguir o seu caminho correto. Pode haver outros sintomas também, mas o principal deles é a disfagia. E agora, eu dou aqui nosso último flashcard, e vamos lembrar que o divertículo D, qual é o nome dele? É parabrônquico, formado pelo mecanismo de tração ou pução, sendo um divertículo, verdadeiro ou falso, associado principalmente à doença granulomatosa mediastinal. Então, vamos lembrar do que esses linfonodos no mediastino ficam puxando a parede esofágica. Isso faz com que seja um mecanismo de tração e o divertículo seja verdadeiro. E o nome que a gente dá pro parabrônquico é roctanque. Por fim, dói aqui o resuminho da nossa aula pra gente lembrar dos principais pontos do divertículo esofágico. Lembrar que eles podem ser verdadeiros quando tem mucosa, submucosa e a camada muscular, e também estão relacionados com a tração, porque vai puxar todas as camadas junto. E os divertículos também podem ser falsos quando tem mucosa e submucosa, e vão estar relacionados com os de pulsão, que vai ser a pressão interna, mandando só as camadas ali mais próximas pra fora. Os divertículos epifrênicos, eles são falsos de pulsão, localizados no esôfago distal e em geral são assintomáticos. Os divertículos de roctanque, que são esses parabrônquicos médios esofágicos, eles são verdadeiros por tração pelos linfonodos mediastinais quando estão inflamados, e acontecem no esôfago médio. Já o divertículo de Zenker, que é o mais comum e o mais abordado aí nas questões, ele vai ser falso, de pulsão, vai acontecer no esôfago proximal, lá na região da hipofaringe, e entre os músculos constritor inferior e o cricofaringe na área que a gente conhece de quilha. É característico do paciente idoso, que vai ter uma queixa aí de disfagia alta, uma dor pra comer aqui, regurgitação e halitose, que é o mau hálito. O tratamento, ele vai depender do tamanho desse divertículo no geral, mas menor do que 2 cm é miotomia, de 2 a 5 cm é miotomia com diverticulapexia, ou a retirada, a excisão. A maior do que 5 cm, recomenda-se a miotomia e a diverticulaectomia com a excisão desse divertículo, porque ele passa a ser muito grande, até mesmo pra ser fixado. E, quando é mais que 3 cm, pode ser considerado um método endoscópico. Além disso, dou aqui o principal exame que a gente vai usar pra diagnosticar a esofagografia baritada. Também pode ser usado a endoscopia pra diagnóstico diferencial com neoplasia. e a manometria normalmente é recomendada pra ver se existe algum distúrbio de motilidade. Essas são as referências da nossa aula. Dá aqui por hoje é isso. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau! Tchau!